Sabe o que me chateia na Utopia? É quando uma ideia é perfeitamente normal, só que a gente cagou o mundo de um jeito que ela se torna um mero sonho irreal. Fantasioso. Que não vai acontecer. Utópico. Porque eu gosto de Utopia quando é uma Utopia assim gostosinha, sabe? Tipo, ah, não seria muito bom se todas as pessoas hoje acordassem super felizes? E aí você sabe que isso não vai acontecer porque, né, cada um tem uma vida e aí às vezes naquele dia você tá meio tristinho porque alguma coisa muito específica aconteceu então não dá pra controlar isso, aí vira uma ideia utópica e... Mas não é muito triste quando você fala assim Ah, eu gostaria muito que ninguém sentisse fome hoje. E aí essa ideia é utópica. Só que essa ideia não era pra ser utópica, era pra ser o mínimo, do mínimo, do mínimo. É interessante inclusive isso da fome porque você não sentir fome é um direito seu como humano, né? Diz os direitos humanos que é tipo, não ter fome. E aí tem coisas do tipo, casa, escola, educação, etc. Que são direitos básicos. É o mínimo assim. O mínimo que você tem que ter pra você ser um humano, que tem direitos, é escola, saúde, casa, etc. E aí os próprios direitos humanos, que é o mínimo, são uma Utopia. Porque, né, só você olhar. E isso é muito preocupante porque se o mínimo é utópico, o que não é? E aí E aí